O amor está no ar essa semana. Eu tentei escapar, não consegui. E hoje o tema é filmes de romances incomuns para pensar o amor de uma forma diferente. Atentos? Então vamos para a primeira indicação. Em Really Love, o casal Isaiah e Steve vivem um romance que deixa a gente de coração cheio. Isaiah é um artista plástico em ascensão e, como vem de uma família de classe média baixa, vive a angústia de quem escolheu uma profissão que, apesar do glamour de artista, não tem remuneração como garantia. A vida de Steve é diferente. Ela é filha de pais protetores e ricos, cursa direito e está se tornando uma advogada renomada, com indicações para os melhores escritórios dos Estados Unidos. This is Steve. Nice to meet you. Claro, o drama da história se constrói a partir disso. Mas nada é tão simplório quando o assunto é amor. Não é só a diferença econômica entre eles que impede que as coisas fluam. Até porque isso deixa de fazer sentido depois. O drama está mais relacionado a uma questão psicosocial. Homens e mulheres presos em um papel de gênero que foi imposto antes que eles pudessem optar por aderir ou não. Não posso deixar de falar também sobre os personagens que são todos negros, com exceção de um ou outro, como o garçom e alguns admiradores das exposições de arte que eles frequentam e realizam. Uma inversão importantíssima para desamarrar a nossa perspectiva de mundo sempre tão focada em narrativas embranquecidas. Outro filme muito bom em retratar o amor de uma forma não convencional, sem melodramas e a partir da vida de uma pessoa cega, é Hoje Eu Quero Voltar Sozinha. Se você já assistiu, sabe que vale a pena relembrar. E pra quem ainda não viu, pode colocar isso no topo da lista. Por ser cego, Léo cresceu sobre muita proteção da mãe. Mas ele quer conquistar sua independência e ele vai atrás disso. Afinal de contas, ele é cego, mas não é uma criança, né? Ele quer poder sair por aí, fazer amigos, beber, dançar e tudo que um adolescente tem direito. Falando assim comigo, cara, precisa estar nervoso. Por que sim? Porque fica todo mundo querendo me controlar e ninguém quer que eu beije ninguém. Uma das coisas que ele descobre, assim que conquista um pouquinho de privacidade pra lidar com os próprios sentimentos e desejos, é sua opção sexual. Ele é gay e se apaixona pelo Gabriel, um menino novo na escola onde ele estuda. Onde é que você tava, Léo? Você é aí sozinho de noite no escuro? Pai, pra mim é sempre escuro. E há quem acredite que o amor é encontrado em uma mesma parceria que se forma em várias vidas diferentes. Em História de Amor e Fúria, a Beguar e Janaína se encontram primeiro como indígenas, depois como guerrilheiros da balaiada ou Guerra dos Bentivis, em seguida eles são inimigos da ditadura e por aí vai até o ano de 2096, quando se encontram em um futuro distópico no Rio de Janeiro. Viver sem conhecer o passado é andar no escuro. A Beguar tem a voz de Celton Mello e Janaína de Camila Pitanga. O filme deixa a gente vidrado porque retrata momentos históricos do Brasil e consegue interligá-los de uma forma inédita e sobre a perspectiva de um casal que é apaixonante. O roteirista e diretor Luiz Bolognesi propôs um amor revolucionário, com propósitos além dos românticos que geralmente são abordados. É sobre o direito de amar com tranquilidade, em pelo menos uma vida. Cada segundo ao seu lado é uma eternidade. E uma série, pra fechar a lista de hoje, com chave de ouro, diz que é amiga pra matar. Essa talvez seja a indicação menos convencional sobre o amor e é por isso mesmo que eu resolvi trazer. Na história, Jane é mãe de dois meninos e tem um casamento feliz, até que o marido sai de casa pra pedalar e acaba sendo atropelado por um carro em alta velocidade. Ele não resiste e ela acaba viúva. Parece trágico e é, mas a série é dramédia. Então, em algum momento, a protagonista, sofrida tadinha, vai te arrancar boas risadas com o jeitão dela de lidar com esse sofrimento. Apesar de ter essa forma diferente de lidar com as coisas, ela resolve testar também um grupo de apoio. E lá ela conhece a Judy, uma mulher que também teve uma perda recente, também do companheiro, mas nesse caso, ele não morreu. Mas resolveu deixá-la por causa de seu problema de fertilidade. Ela não pode ter que ir. Inicialmente, essa história causa uma antipatia na Jane. Apesar disso, ela supera essa questão porque a Judy está muito empenhada em construir essa amizade com ela. Um apoio importante porque logo a Jane começa a descobrir que o marido dela não era lá essas coisas. Eu fico por aqui hoje. Se você gostou da lista, manda uma mensagem no Instagram do Agenda pra eu saber. Pode comentar sobre outros episódios também. Eu fico curiosa pra ver como esses filmes têm chegado aí pra você. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri